Momento, o seu momento de conexão espiritual, para você consultar as cartas do Tarot e do Baralho Cigano. Apresentação do esotérico Jesse Navarro. Boa noite, op, tchau, São Paulo, boa noite Brasil. Está no ar seu programa Momento com Jesse Navarro, aqui pela Vibe Mundial FM 95,7. Todo domingo, nove e meia da noite, eu entro aqui ao vivo com o meu baralho, fazendo previsões para você que liga no telefone do ouvinte, que é o 31710221 ou 32624490. Estou esperando a sua ligação aqui no programa e se você estiver interessada em fazer uma consulta comigo, consulta de Baralho Cigano, é uma consulta que ultimamente a gente está fazendo pela internet, né? Há distância, mas é assim... Algumas pessoas perguntam, mas a energia é a mesma? A vibração é a mesma? É a mesma, né? Exatamente a mesma. A distância não atrapalha em nada a realização de uma consulta com o oráculo. Já se fosse uma massagem, aí não ia dar, porque uma massagem à distância não tem como. Vamos atender o ouvinte. Alô? Alô, boa noite, Jéssica. Boa noite. Quem está falando? Raquel. Raquel fala de onde? Sapopemba. Raquel de Sapopemba. Pode fazer sua pergunta, Raquel. Jéssica, eu gostaria de saber de uma pessoa, do Marcelo, se ele gosta de mim, se ele vai me procurar para me tirar da cabeça, do coração. Queria saber a resposta das cartas, por favor. Olha, Raquel, você está agitada, está muito elétrica e pode relaxar, porque a ligação que ele tem continua existindo. Não houve nada tão forte para abalar o que existiu entre vocês e continua existindo. Uma conexão, uma ligação física, mental, espiritual. o caminho aberto. Só que não é o único caminho. Então, assim, é possível que haja alguém no caminho dele, além de você, e que apareça outro no seu caminho, além de você, além dele. No entanto, você, eu te vejo nesse momento isolada, fechada. Você não está procurando outra pessoa. É só ele que você quer mesmo, né? É. E por que você está tão impaciente e agitada, Raquel? Não, porque eu sou agitada mesmo. É agitada mesmo, é assim mesmo, né? Eu sou assim mesmo, gemeliana. Gemeliana é muito agitado. Olha, nenhuma energia negativa atrapalhando. As oportunidades vão aparecer. Caminho abrindo. Fica tranquila, tá? Procure não puxar energia negativa para você com pessimismo, com essa energia da reclamação. Evite a reclamação, deixa fluir. Está positivo, favorável. O que tem entre vocês dois continua existindo? E ele vem me procurar? Vai rolar. Ele vai te procurar, sim. Mas está falando para você não ficar muito agitada, ansiosa, que isso atrapalha, entendeu? Ah, mas será que amanhã? Mas será que é daqui a 10 minutos? Será que já não procurou? Deixa eu ver aqui no celular. Sabe assim? Não, eu sei, gente. Eu sinto que ele vai vir, porque ele já veio várias vezes, entendeu? Ele sempre vem. Por que você fica tão agitada? Aí você vai falar para mim, é porque eu sou assim mesmo, né? Exatamente. Então está tudo em casa. Ah, entendo, mas eu vou me acalmar. Eu vou. Eu vou esperar, porque eu acredito por isso nas cartas e no Jesse. Conhece o Jesse? Eu acredito. Opa. As previsões são ótimas. Por isso que eu não curto a rádio mundial, curto você na profecia dos momentos e estamos juntos. Ô, Raquel, muito obrigado, viu, menina? Obrigada. Eu precisava ouvir isso de você, eu sei que ele vai vir e as cartas anualmente. O trabalho do Jesse é meu. Parabéns, Jesse. Siga em frente, menina. Caminho aberto para você. Beijo, Raquel. Beijo. Cora com Deus. Tchau. Tchau. Vamos, 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 vamos trabalhar. Gente, se você quiser entrar em contato com o Jesse Navarro, vou falar para você. Telefone do Jesse Navarro. 11 947 052 503. Entre em contato comigo para a gente agendar essa consulta, para eu falar diretamente com você. Você não viu a Raquel ligando aqui? O Tomás até falou, nossa, agora você vai ficar tudo inflado. Mas é, né, cara? A gente, a gente gosta. Falar que não gosta de quando tem um reconhecimento, assim, no meio de um programa de rádio, né? Que às vezes algumas pessoas gongam, a gente é normal, mas também reconhecem. Vamos atender mais ouvinte. Alô. 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 Alô, boa noite. Boa noite. Quem está falando? É, meu nome é Sandra. É um prazer imenso falar com você, viu? Oi, Sandra. O prazer é meu. Fala de onde? Falo de São Miguel. Sandra de São Miguel, pode fazer sua pergunta. Ó, na verdade seria para o meu filho. O nome dele é Gabriel e ele vai iniciar essa semana no emprego e eu queria saber se vai dar certo, se ele vai ter sucesso. Ele é enfermeiro. Olha, eu vejo que ele tem uma propensão para o sucesso muito grande. As pessoas que estudam baralho cigano gostam de ouvir o meu programa, porque geralmente eu dou dicas das cartas, né? As pessoas às vezes tem uma coisa assim, eu não vou ensinar. Por que que eu vou ensinar? Que é isso que é aprender, paga. Mas eu mesmo, durante um certo tempo na minha vida, não tinha dinheiro para fazer curso, não. E adorava ouvir os programas, principalmente de gente que faz como eu. Então vou falar. Três cartas aqui, mamãe. Oi. Três cartas aqui muito poderosas para a parte financeira apareceram no jogo dele, que é peixe, lírio e o sol. Agora, aqui, uma coisa que é muito importante é ele amadurecer um pouco as ideias e saber lidar com... Sabe aquela pessoa que não aceita não como resposta? Às vezes é muito exigente, se cobra demais por um resultado, põe o coração demais em tudo. Então, assim, é só isso. É um amadurecimento que está no caminho dele, que como qualquer processo de amadurecimento, vai ter desgastes, vai ter alguns momentos de saturação, de decepção. Mas ele é incansável. Ele é uma pessoa realmente batalhadora e que tem uma mão boa para ganhar dinheiro. O dinheiro virá para ele. Ele está muito inseguro, porque é uma empresa de grande porte e ele está, assim, inseguro, achando que, poxa, será que é para mim? Sabe? Ele não está acreditando. Estrela ele tem. Agora, é normal essa auto-sabotagem que está acontecendo agora. Natural, né? Um degrau a mais que ele sobe, vai ter pressão, não vai ser fácil. Ele vai vencer, mas vai ter que enfrentar situações difíceis. Agora, a dica que eu dou, a mais importante, é que ele evite ficar falando muito sobre ele mesmo. Quando ele chegar, vai ser igual carne nova, sabe? As moscas vêm tudo em cima e querem saber, mas é da onde? Já viajou para onde? Já trabalhou onde? Conhece quem? Namora quem? Estuda onde? Faz o que da vida? E aí, se a pessoa vai se soltando muito, aí entra na fofocaiada, na radiopeão da empresa. Só para tomar cuidadinho com isso, tá? É, se bem que ele é bem fechado, ele é bem quieto. Ele é bem fechado? Mas vai ter muita gente observando, ele vai estar sendo testado, avaliado, examinado. Tem estrela, tem brilho, ele vai dar certo. Vai ter tropeços, mas esses tropeços não são coisas assim, que vão tirá-lo dessa vaga a curto prazo. Esse cara fica no emprego por um bom tempo, viu? Ah, tá bom, então. Tá bom? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Um beijo. Um beijo para você. Valeu. E vamos conversar com o pessoal que está falando aqui pelo Facebook. Nick Cruz está perguntando da vida amorosa. Olha, Nick, esse cara... Acho que já existe. Ele gosta de você. Não duvide disso. Não duvide do sentimento dele. Está com bastante ânimo. É, inclusive, está interessado em sexo também. Química vai estar ótima. Ele é um pouco mais dominador. Vejo até avanço alguém te apresentando para a família, hein? Agora, vamos responder aqui no Instagram. Eu estou no meu Instagram também. Quem quiser ganhar uma pergunta gratuita deste tarólogo, é só me seguir no Instagram. E como você está no Instagram? Jesse Navarro 21. Jesse Navarro 21 no Instagram. Então, por exemplo, aqui, ó, tem um pessoal que... Eu liguei o Instagram aqui, tem uma galera seguindo, né? Assistindo o programa por aqui também. A Mary Zanatta está aqui. Mary, só confirma para mim se você está aqui. Quero mandar beijo para todo mundo que está me acompanhando também pelo Instagram. Márcia Martins está perguntando aqui. Jesse, será que meu amor volta? Você terá uma segunda chance com ele, tá? Eu vi aqui que a ligação de vocês dois continua existindo, não foi rompida, não foi cortada. Está precisando esquentar essa relação. Então, quando tiver uma segunda chance, toma cuidado para não deixar a relação ficar monótona e fria, hein? Dá-lhe novidade nesse relacionamento. A Mary Zanatta está perguntando sobre o hospital. Você é chamada para entrevista no hospital São José? É a Rosimeire Alves. Olha, eu vejo que pode acontecer um pequeno acidente quando eles forem te chamar, eles dizerem para você que não teve a vaga, sabe? Primeiro uma recusa, depois uma confirmação e aí você fica, a vaga de trabalho sendo sua. Fica atenta com o documento, tá? Fica esperta com detalhes que às vezes parecem insignificantes, mas por causa que esqueceu aquilo, teve que voltar para casa. E aí nisso, ah, essa vaga foi preenchida, mas vai ter uma outra vaga. E nesse caso, você também fique calma porque haverá uma outra vaga. Zé Paulo Curado. Zé Paulo Curado está perguntando aqui de espiritualidade. Ele que é do dia 16 de julho de 65. Eu vejo que você tem todas as ferramentas para sair dessa crise espiritual passageira e você sabe que é passageira que você está vivendo. Só que é uma crise espiritual passageira que já está há muito tempo. Aí você fala, como assim passageira? Parece que você vai renovando o contrato dela toda semana, chega domingo, hora de dormir, já desanima, né? E você cai nessa e vai mantendo. Mas eu vejo você saindo, tá? Você tem energia para isso. Aqui vem uma carta chamada o Cavaleiro que ela tem uma ligação com Exu. Então assim, eu vejo a energia poderosa de Exu atuando na sua vida. Mas é importante que você também se conecte, tá? Faça por onde dê um jeito da espiritualidade saber qual é o seu interesse. se você sabe o que é que você quer nessa noite, nesse dia, o que você espera dessa semana, sem fazer planos também impossíveis, mas assim, tá com âncora, quer dizer, tá com bússola, você tem um norte, siga esse norte e saiba assim que os problemas vão sempre acontecer, não vai ter jeito, uma coisinha ou outra errada. Não fique angustiado, estressado por causa disso, tá? Põe e gira para correr, faz as coisas acontecer, para de ficar esperando cair do céu, tá pedindo de você ação. Telefone do Jesse Navarro, 11 947 052 503. Alô? Alô, boa noite. Boa noite, quem tá falando? É o Lucas Javier do Mato Grosso. Oi, Lucas, tudo bem? Tudo jóia, meu querido. Sumido, hein, rapaz? Ô, estamos aí. Como tá a vida? Olá, amigo, aquele problema meu lá com a minha ex, eu tô tentando superar ele, né? Foda com a frente. Aham. E eu conheci uma nova pessoa. Ah, que bom, fico feliz em ouvir isso. curando aí um pouco da depressão que eu estava e essa pessoa vem a gente num momento muito bom na minha vida, né? Viu seus conselhos aí de seguir a vida, né? E estamos aí. Aí eu quero te agradecer primeiramente, antes de tudo, pelo conselho que você me dava, talvez era cabeça dura e não discutava naquela época, tá bom? e eu quero te agradecer e eu queria ver o que você tem pra mim da vida amorosa ao lado dessa pessoa. O nome dela é Kétoli, eu entrei na igreja junto com ela e a gente tá conseguindo, sabe? Hum, que bom. Boa, que Deus. Obrigado. Você, Lucas, realmente tem grandes desafios espirituais a superar, tem um caminho que é ligado à espiritualidade, então, assim, é muito importante que você aproveite essa oportunidade, mesmo sabendo que ainda existe uma angústia, que ainda não foi cortado toda aquela depressão, que ainda existe ainda uma névoa que anda com você. Agora, é importante você transmutar, não vai ser da noite pro dia, mas saiba que o caminho com ela é um caminho positivo, é um caminho melhor, vai levando o que tá bom por enquanto assim, viu? Tá ok, cara. Tá bom? Obrigado pelo carinho, meu amigo. Eu que agradeço. telefone do ouvinte telefone do Jesse Navarro 11-947-052-503 A Louris Lene Neto tá perguntando aqui, Jesse, chegou o fim do meu romance com o Nilton Fernandes de Oliveira? É uma pergunta. Louris Lene, não chegou ao fim, não vejo o fim. Há problemas, obsessão. Se você, às vezes, se pergunta, o que é que eu vejo nele? Eu tô realmente afim desse cara? Ele é chato, ele é ciumento, ele é grudento, ele tem mil defeitos. Você é super afim dele, tem certeza disso? Então, tudo bem, porque é o amor. Agora, se não for, menina, põe fila pra andar, tá? São problemas de difícil solução. Uma energia densa e pesada que precisaria que trabalhar energeticamente, espiritualmente, né? Fazendo aquela mesa radiônica poderosa. Você que tá me ouvindo agora, aí na sua casa, tá com insônia, tá com compulsão alimentar, tá estressada, mais nervosa do que o normal, você pode estar tendo problemas de ordem espiritual ou de ordem emocional e esses desequilíbrios energéticos são todos reequilibrados, né? são desfeitos. A gente intervém energeticamente nisso, colocando o equilíbrio no ponto material, espiritual, mental, emocional, com a mesa radiônica, a energia do pêndulo, a energia dos gráficos, e você vai acabar ficando limpa. É o que eu chamo de faxina espiritual. É o que eu falo, faxina espiritual. O que vocês são? Vocês são gurus? Vocês são iluminados? Não, é faxineiro espiritual. É pra passar faxina no seu plano energético e ver se funciona ou não. Tá bom? Quer fazer a mesa? Telefone do Jesse Navarro. 11 947 052 503 É, mas eu não tenho dinheiro no momento, a crise, desemprego, tá tudo difícil, e eu acompanho você, Jesse, até no YouTube, até falaram aqui, né, do meu canal do YouTube, tarô com o Jesse Navarro, e eu queria pelo menos uma pergunta grátis, eu acho que eu mereço, né, um contato com esse público incrível que me acompanha, uma pergunta tem direito, tá, gente, é só seguir no Instagram, vai no Instagram, manda um direct com a sua pergunta, você tem que ser seguidora do Jesse Navarro 21, que é como eu tô no Instagram, tá bom? Daniel Sampaio dos Santos do dia 25 de junho de 99, tá perguntando no Facebook da Vibe Mundial, fiz uma entrevista quinta-feira, quero saber se vou conseguir a vaga. Guerreiro, Daniel, tá muito positivo, tá muito favorável, vejo você fechando um contrato com essa empresa, e é uma empresa difícil, talvez assim, você vai perceber que é um pouco diferente do que te falaram, sabe, assim, salário, você, na hora ali, conversou, falou tanto, aí na hora que você vai passar no RH, você olha pra ficha, lá o seu salário tá um pouco menor, ó, esse tipo de coisa, fica atento, tá? o pior é quando você vai receber o holerite no fim do mês, é tanto tempo que eu não recebo um holerite que eu nem sei como é, mas me fala aí, Tomás, você recebe, vem com aqueles descontos de NSS ainda que, meu Deus do céu, a Maria Luisa Uxijima, quer saber sobre emprego, acabei de falar de emprego, vamos ver aqui, emprego pra Maria Luisa, Eu vejo você trabalhando, tá? Fique atento com o seu marketing pessoal, invista no visual, na boa aparência, lógico, mas também no currículo bem arrumado, todas essas dicas de gente esperta, de marketing, tá valendo a pena ser seguido aqui, que carta que você viu, Jess, para dizer isso? A da raposa, tá? Raposa esperta, atenta, o navio mostrando que tá lento o negócio, não tá rápido, mas tem mudanças aqui no seu caminho, tá? Vejo você com o pé no chão, trabalhando firme, se levantando. Intervalo comercial, agora, mais daqui dois minutinhos, eu tô de volta aqui, não sai daí. Ops, eu tô de volta aqui, ó eu de volta aqui, com o seu fone de ouvido, será que tem gente que ainda ouve no radinho de pilha, acho tão romântico, tem gente que tá ouvindo no celular, no notebook, tem, né, muita gente que agora ouve pelo Facebook, pela internet, mas no carro, somos imbatíveis, nos carros, nos automóveis, quem tem rádio, ainda põe no rádio, o importante é que você tá na conexão, eu sou Jesse Navarro, tarólogo, e estou aqui com baralho cigano pra atender vocês, que ligarem aqui na rádio, ou que interagirem pelas redes sociais, no Facebook da rádio, Vibe Mundial FM, ou no Instagram, Jesse Navarro 21, ou tá ao vivo em todos os canais, mas o mais legal é você ligar aqui na rádio, que você vai conversar comigo, eu vou ouvir sua voz, sentir sua energia no 3171-0221 ou 3262-4490, alô? 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 Semana do Jadir. Olá, Jesse. Canta comigo, Jadir, vamos lá, um, dois, três. Semana do Jadir. Com a que sorte consegui ligação com você, é difícil, hein? Ô, Jadir, não é todo dia que é fácil também, né? Mas você é um dos que mais ligam aqui na rádio, porque a gente tem até uma vinheta do Jadir aqui. Tem a vinheta? Semana que vem vamos estar com uma vinheta especial aqui, hein? Boa, que ótimo. Já tá pronta. O seu tarot que eu recomendo e indico pra qualquer um? Muito obrigado, Jadir. Qual é a pergunta desta noite? Para a semana, Jesse, família, como é que está? Eu tô em vias de resolver alguma coisa aí, né? Tô aguardando uma resolução. Olha, Jadir, não vejo muitas novidades nessa semana, mas é preciso que você descubra onde está o foco de algo que te prejudica, que sempre caem que sempre caem essas cartas pra você. Não é algo nada muito sério, muito grave, porque eu sinto na linguagem do tarot e do fato da gente já se falar faz tempo, que é um mal espiritual que te acompanha, um problema espiritual. Mas não é um problema espiritual que você vai falar, nossa, não vou dormir essa noite, porque assim, todo mundo tem problema espiritual, afinal de contas, né? Então sim, são problemas espirituais comuns a você pertinentes, a você que estão te incomodando há um tempo e não veja-me sendo resolvidos nessa semana. No entanto, eu vejo que algumas coisas vão abrir caminhos pra você, assim, nessa semana, algumas coisas que você estava esperando resposta há um tempo, nessa semana bate resposta e resposta positiva. Mas você é sempre com aquele aviso em cima de você, cuidar do espiritual. Entendi. Entendeu? Entendi. com certeza logo logo o teu tarot vai me ajudar a solucionar um grande problema. Valeu, Jadir. Boa semana pra você. Obrigado, Gécio. Um abraço. Semana do Jadir. Olha, Lenimar Gomes Delfino perguntando, meu financeiro vai melhorar esse ano? Eu vejo melhoras, melhoras significativas, realmente esse ano foi um teste pra você, mas é um teste que você vai passar, uma aprovação que você ainda leva melhor. Alguns prejuízos, mas eu não vejo assim, você acabada financeiramente. Também não vi aqui um grande aporte de dinheiro, nem nada, tá? Mais ou menos as coisas se mantendo como estão, com uma tendência a uma leve melhora. Quero falar com alguém que está na linha Alô? Telefone do Jesse Navarro 947-052-503 Alô? Aqui está perguntando pra mim. Chegou? Alô? Alô? Boa noite. Boa noite. Quem está falando? A Bruna. Bruna, fala de onde? Rio Pequeno. Bruna do Rio Pequeno, bem-vinda. Pode fazer sua pergunta. Quero saber se o crush que eu estou vai me assumir ou não. Eu vejo assim, que ele assume, que ele tem muitos sentimentos por você, mas que é preciso orar e vigiar. Você sabe o que eu estou falando, Bruna? Não. Tomar cuidado com infidelidade, tomar cuidado com gente falsa, tomar cuidado com gente também que pode querer armar pra cima, sabe? Querer colocar a pessoa numa situação comprometedora pra depois dizer que aconteceu alguma coisa que às vezes não aconteceu, sendo que não está descartado de acontecer. Então, olho vivo, menina. Mas ele vem pra você. Tá bom, obrigada. De nada. Porque às vezes a gente fica assim, né? Quando vai ler o Baralho Cigano, fica inseguro pra falar umas coisas e tem que ter jeito. No curso que eu dou de Baralho Cigano, eu ensino a pessoa a falar de uma maneira psicologicamente pensada. você está lidando com os sonhos das pessoas, com as dúvidas existenciais mais importantes. Que assim, tem gente que fala ah, mas que bobeira. Esse programa todo é uma bobeira. Essa conversa toda é uma bobeira. Porque eu não acredito e cada pergunta besta se crush vai ficar comigo, se Zezinho vai ficar. Só que ninguém quer saber de nada importante. Não se engane, gente. São as dúvidas mais importantes da alma das pessoas que elas perguntam, viu? Ou você acha que porque você se interessa por filosofia, a grande dúvida da população é se Nietzsche está certo ou se Jesus está certo. Amigo, você quer saber se o cara gosta dela. Isso é a coisa mais importante da vida dela. Mais que tudo. Vamos falar com o ouvinte. Alô! Alô, boa noite, Zezinho. Boa noite. Quem está falando? É Maria Aparecida de Franco da Rocha. Oi, tudo bem? Maria Aparecida, boa noite, bem-vinda. Pode fazer sua pergunta. É, eu, Zezinho, gostaria de saber se meu ex-marido volta para casa. tem chance de ele voltar. vocês têm filhos? Tenho, mas é casada. Apareceu a carta da criança aqui. Pode estar falando de filho, mas os filhos não pesam aqui no caso. Então, pode estar falando assim de uma infantilidade. Porque existe sentimento e o que aconteceu foi um desentendimento e não o fim do sentimento. Uma vez que tem sentimento um pelo outro, chances existem. Sim, porque ele sempre pergunta por mim para as pessoas e eu acho que é o que acontece de mim mesmo. É isso que eu sinto aqui, que ele não é uma pessoa madura. Não, é porque eu tenho um recado, mas nós temos a mesma idade. Porque eu conheço gente de 80 anos de idade que é mais infantil que eu. E olha que eu não sou nenhum exemplo de pessoa muito madura, você sabe, né? Essa energia meio juvenil me acompanha mesmo já sendo um cara maduro. Agora, talvez ele seja mais imaturo ainda até do que eu. Uma pessoa imatura. Entendo. Mas é uma pessoa que ao mesmo tempo é na dela que não vejo com ninguém. Que não há outra pessoa para você ficar preocupada, entendeu? Sim. Então, nesse contexto aí o caminho continua aberto. Está lá, só que está meio parado. Não sabe o que fazer. Não sabe... Isso, assim mesmo, dessa forma. Se bate na porta ou se espera você bater na porta. sabe? Isso. E aí, desse jeito não vai acontecer muita coisa, viu? Então, assim, precisa de empurrãozinho. Eu tento dar os meus empurrãozinhos, mas ele foge. Olha, algumas pessoas recorrem a encantamentos, mas tem que ter muita responsabilidade com essas coisas. porque, né? Você sabe que, assim... Mas... Aqui está recomendando você a usar o seu poder espiritual para atraí-lo, tá? Mas sem amarração, sem matar bicho, pelo amor de Deus. Não, jamais essas coisas, não. Mas, assim, use e abuse do charme, saiba que você está no jogo, que não há outra pessoa. E o que está faltando? Empurrãozinho. Tá bom, Jesse. Tá bom? Tá, obrigado. Boa noite. Boa noite. Beijo. Fica com Deus. Amém. Telefone do Jesse Navarro. 11 947 052 503 Olha aqui, a Liliane está perguntando no meu Instagram se o Fluiz Felipe está afim dela. Vamos ver. Ele é um cara muito egoísta e uma pessoa não é muito confiável, mas sim, morre de tesão por você. Está atraído, está interessado, mas está cheio de segundas, terceiras, as décimas quintas intenções. Alô, alô, Alexandre do Facebook está perguntando aqui, queria saber sobre uma moça que viria na minha vida, mas ela não apareceu. O que aconteceu? Perdeu o trem. Ela ainda está na sua vida e quando ela vier, você vai lembrar disso, você vai lembrar de eu falando, não que você não vai gostar, mas que quando ela ficar pegando muito no seu pé por causa de ciúmes, ou Alexandre, você vai lembrar disso, falando, putz, eu devia ter aproveitado, aproveita, porque vai vir uma mulher ciumenta aí no seu caminho. Aproveita! Alô? Alô, boa noite. Boa noite, quem está falando? Jesse, é Daniela, queria fazer uma pergunta para o meu esposo, por favor, e gratidão por falar com você. Muito obrigado, Daniela, pode perguntar. Meu amado, meu esposo, está procurando trabalho, né, ele é da área de metalurgia, serralheira, essas coisas, e eu queria saber, Jesse, porque ele só conseguiu bicos até agora, quero saber se vem alguma coisa assim, estável para ele, por favor. Ainda não vejo o surgimento do emprego estável, mas eu vejo avanços, boas surpresas nas próximas semanas, ajuda de amigos, pessoas do passado reaparecendo como amigos, e oferecendo oportunidades boas, o que que ele faz? É, então ele é serradeiro, soldador, caldeireiro. Eu vejo alguém confiando nele, a chave de um estabelecimento para ele abrir e trabalhar. Ah, é? É. Por conta? Amigo, os dois enterraram recentemente alguém, sabe, conhecem alguém que morreu, e isso pode até ter sido o que fez com que eles se reencontrassem, e aí nessas conversas falando, olha, o que que você está precisando, estou precisando de um emprego assim, assado, tal lugar, você pode abrir, você pode chegar mais cedo e ser o primeiro para abrir, coisa assim, tá? Ah, que legal, tá bom, então é para breve, né, você falou. É para breve, mas não é para definitivo, porque a sua preocupação, na sua pergunta, né, era assim, se ele vai conseguir estável, eu sei como é que é, né, porque às vezes consegue um bico, depois não dura, né, não vi aqui algo de grande duração também, também não estou dizendo que vai durar pouco, só não caiu nada sobre tempo, mas caiu assim, uma grata surpresa para você. Tá bom, tá ótimo, então, salve seus ciganos, muito obrigada, gratidão, até uma semana. Tchau. 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 Jessi, por favor, fale da saúde da minha mãe, pergunta a Gislaine Fantini, no meu Instagram, Jessi Navarro 21, me segue lá e ganha uma pergunta grátis. Tá em casa, tá, estabilidade, não vejo uma mudança de quadro, então assim, se tá, não tá muito bom, né, não vejo também uma grande melhora, mas eu vejo uma tranquila, fim da dor, assim, sabe, o que tá incomodando, passando, conseguindo controlar isso, e ela quietinha na dela, pra ela, já é esse puxão de orelha, é pra ela ficar quietinha na dela. Mas você vai falar isso pras pessoas, né, quem consegue, você vê esse caso da pandemia, um tempo atrás, as pessoas estavam falando entre, é, sair, ou usar máscara, ou ficar em casa, agora, não tem mais, aqui em São Paulo, pelo menos, o povo até usa máscara, mas assim, então não adianta falar pra pessoa, fica, fica quieta, parada, né, tem gente que não adianta. Alô? Alô? Eu queria participar do programa. Oi, boa noite, você tá no ar, quem tá falando? É a Mayra. Mayra? Isso. Oi Mayra, fala de onde? De Indaiatuba. Um beijo pra Indaiatuba. Pode fazer sua pergunta, Mayra. Sobre a minha vida espiritual. a minha vida espiritual. Nossa, que interessante, a sua devoção, seja lá, pro que você, considera sagrado, tá sendo muito importante, recolhimento, isolamento, em algumas culturas, as pessoas falam até em jejum, em outras, falam em meditação, em retiro espiritual, isolamento, isso, esse tipo de energia e cultura, gerando, uma grande oportunidade, pra você, crescer em todos os campos, da sua vida. Então, quando você perguntou, assim, eu quero saber do espiritual, saiba que essa sua busca, pela espiritualidade, é uma busca abençoada, que vai te trazer, realmente, grandes resultados, vai fazer com que você, daqui a um tempo, diga assim, foi quando eu resolvi levar, pra frente, a minha busca espiritual, me empenhar nela, que as coisas, na minha vida, começaram a andar. Então, olha a mensagem, fortíssima da espiritualidade, pra você, independente, de qual for a linguagem, que você, prefira, né? Quando a gente fala, em religiões, e seitas, e credos, a gente tá falando, apenas de línguas diferentes, de programas de computador, diferentes, pra chegar no mesmo fim, que é Deus. Então, assim, siga, tá? Uhum. Você tá seguindo alguma coisa? Antes, é, tem um altarzinho, tem um negócio de Buda. Não entendi. Buda? Isso. Vai em frente, eu vi aqui, ó, um grande progresso na sua vida, principalmente material. Aí, a pessoa fala assim, não, mas eu não vou dar vida material, não, eu quero a vida espiritual. As duas coisas andam juntas. A gente tem que crescer nos dois lados, e eu vejo o crescimento pra você. Uhum. Tá bom, moça de Indaiatuba? Tá bom, obrigada. A Mayra falou com a gente aqui de Indaiatuba, muito boa noite. Olha, a Claudinha Gondes tá perguntando aqui, o ex entrará em contato comigo nesta semana? E como será? Êêêê, Essa é da boa! Olha aqui, Claudinha, eu vejo aqui novidades nesta semana, ele vindo mais calmo, mas muito observador, muito atento, trazendo notícias. Vai estar cheio de história. Vai chegar nesta semana contando alguma história, no mínimo, tá? Ah, sabe o que aconteceu, o que isso, o que aquilo, mas você fotografou, você não tem como provar o que você tá falando? Não tem muito, é o jeito dele mesmo. Vai chegar todo com essa energia do pícaro, né? Com arquétipo do pícaro. O pícaro é um malandro, né? Mas não é necessariamente o vilão, uma má pessoa. Ele vem com muita conversa, mas vem, vem, é, trazendo também felicidade, carinho, amor, vai vir essa semana. E quanta gente que gostaria de ouvir essa previsão, né? Que falasse, putz, podia estar falando pra mim isso, né? Que ele vai vir essa semana. Como é que eu faço pra fazer um atendimento com esse tarólogo? Anota aí o telefone do Jesse Navarro. 11-947-052-503 Liga, entra em contato, a gente passa preço, passa todas as informações, sem compromisso nenhum. Aí se você falar, realmente, esse gano aí, eu gosto, eu quero fazer a consulta. A gente agenda a sua consulta, faz, quem sabe não tem uma previsão dessa, ele vai voltar essa semana, pensou? Luiz Fontana, no Facebook, tá perguntando. Boa noite, Jesse. Terei novidades no amor? Olha, eu vejo aqui, alegrias no campo sentimental, notícias favoráveis, reencontros, notícias de uma pessoa que tem um vínculo com você, confirmando o interesse, e abrindo o caminho, tá? Uma questão de ligar o radar aqui, muito importante. Hoje, eu acabei de formar mais uma galera do curso de baralho cigano, e sabe o que tem acontecido, aumentado muito a procura, pelo modo particular de aula? A pessoa prefere que só eu e ela fiquemos interagindo pelo WhatsApp, que é uma plataforma excelente, trocando mensagens, é como se fosse uma aula particular. se você quiser, a gente abre vídeo também. E aí, você tem que ter o baralho cigano, que eu vou expandir o conceito que você tem dele, né? Vou procurar ampliar o repertório de significado de cada carta. Vou te explicar também como é que faz para somar significados de cartas, triangular, e chegar nas respostas. Todos os tipos de tiragem, que a gente chama de mandala, os pulos do gato, que fala, o professor não dá o pulo do gato. Esse aqui dá, tá? Ensino tudo. Entre em contato comigo, é bem mais simples, sem muita frescura, eu e você pelo WhatsApp, sete aulas. Aí você agenda essas sete aulas, pode ser em sete dias, pode ser em sete semanas, como você quiser. Anota aí, telefone do Jesse Navarro. 11 947 052 503. Alô? 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 Alô, boa noite. Oi, boa noite. Quem está falando? A Kátia. Kátia, fala de onde? Santo André. Santo André, pode fazer sua pergunta para o baralho cigano. Lado afetivo. Ao mesmo tempo que há uma abertura para o novo, um estímulo a conhecer gente nova, seja na internet, ou seja nos seus círculos sociais, alegrias, também vejo uma pessoa do passado que pode retornar até alguém que você está interessada, que fez parte do seu passado? Não, não. Então, você pode, nessa semana, se surpreender com o ressurgimento de alguém do passado, querendo o assunto com você, mas que a dica mesmo, foi como eu falei no começo da previsão, os contatos sociais trazendo aqui surpresas para você, sabe, pequenas cantadas, clima de romance, alegrias, admiração, então fica atenta àquele crush que está mandando emoji de coraçãozinho, sabe o que é aqueles emoji? Ó, tem um que eu estou meio interessada, mas estou com medo assim de dar um passo maior que a perna. Qual que é o nome dele? Gabriel. Fátima, esse cara tem uma ex que é uma jararaca, mas ele gosta de você, tem muita tentação, viu, muita química sexual. Tem que tomar cuidado, então. É, só fica atenta, né, faz ele já abrir o jogo logo sobre isso para ficar tudo devidamente esclarecido para não ter nenhuma surpresa desagradável, né? É, entendi. Certo? Certo. Boa noite para você, boa semana. E eu vou ficando por aqui, lembrando que eu estou todos os dias no YouTube, tarô com Jesse Navarro, e você quer ganhar uma pergunta gratuita no Instagram, é só seguir lá no Instagram, jessnavarro21, vai no direct, digita sua pergunta, em 24 horas ela está respondida, e para a gente dar consulta comigo, telefone do jessnavarro. 11-947-052-503. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, domingo que vem tem mais, um grande beijo, uma boa noite, boa semana para você. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto